Essa é pra você que é fã da novela Viagem, assim como eu, mais um carro da novela Viagem Essa tem que ser muito observador pra prestar atenção nesse carro, é um carro que apareceu poucas vezes na novela Então lá vai, por alguma razão na época que o doutor Otávio Jordão, personagem de Antônio Fagundes Faleceu naquele acidente do Escort, que a gente já colocou aqui no canal O Escortinho Hobby aí, em 1994, a gente tá em dúvida aí se ele é cinza clíper ou cinza chanceler O fato é que nesse dia o doutor Otávio Jordão viajava com o Escortinho E por alguma razão o doutor Alberto estava utilizando, o doutor Alberto, personagem do Cláudio Cavalcante Doutor Alberto estava utilizando, dessa vez não seu Del Rey 84 Prata Mas a picape A10 da Fazenda da Dona Guilmar Quem lembra dessa picape? Era uma picape A10 azul, né? De placa JV6666 Picape A10 de placa JV6666 pertencia aí à Fazenda Mactube da Dona Guilmar Tem vídeo aqui também, eu fiquei hospedado esse ano, agora, início desse ano Na Fazenda Vista Alegre, que na verdade é a Fazenda Mactube É bem interessante aí ver os lugares que foram gravados à viagem, né? Eu sou muito fã da novela Viagem Por isso que eu estou começando essa série de videozinhos sobre o resgate e busca E por onde andam esses carros que pertenceram à novela Estou começando pela novela Viagem, que são as placas que eu sei de cabeça Que eu não preciso fazer ainda muita busca para localizar os carros, tá? Então, existia essa picape A10, que era da Fazenda da Dona Guilmar E por alguma razão o Dr. Alberto aí pegou essa picape nesse dia Porque ele alegou na época que o carro dele estava no concerto O que será que aconteceu com o Del Rey? Aliás, o que será que aconteceu que eles não colocaram o Del Rey nessa cena, né? Eu imagino que as cenas eram gravadas em lugares diferentes, né? Por exemplo, a Fazenda Mactube é na cidade de Vassouras, né? Pé próximo a Vassouras Na verdade, Valença, né? Valença, próxima a Vassouras Em Valença, é um pouquinho longe do Rio de Janeiro, né? E muitas gravações aconteciam, por exemplo, no Barra Mares Que é o condomínio da Diná, que fica na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro Então, no deslocamento, se vocês repararem, geralmente eles utilizavam os mesmos carros, né? Então, o Cadete SSI é o mesmo Enfim, o Del Rey do Dr. Alberto também é o mesmo Então, eu imagino que nessa época deve ter ficado difícil Nessa gravação ficou complicado, desde levarem o Del Rey pra Valença E aí, essa picape já devia estar por lá E eles botaram o Dr. Alberto pra andar na picape E não no Del Rey, alegando assim Que o Del Rey estava na oficina E aí, ocorreu lá a morte do Dr. Otávio Jordão E o Dr. Alberto chega aí com a picape A10 azul Essa picape, que tinha a placa JV6666, virou LGK6666 Por incrível que pareça, essa picape ainda é viva, né? A gente chegou em contato aí com o dono Ela tá na cidade de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro Itaboraí, pra quem não conhece Fica próxima a Niterói Região fluminense aí do Rio de Janeiro Ela tá hoje em dia com o GNV Se você pensar que um carro desse é álcool, né? Imagina o consumo que isso devia ter E ela era uma A10 cabine dupla, né? Então ela era um carro aí que dava pra se usar Durante todos os anos 2000 Que esses carros não valiam muita coisa Dava pra se usar pra trabalhar tranquilamente, né? E aí colocaram o GNV no carro O documento do carro tá no ano de 2019 Mas o carro ainda existe É um carro que ainda não tá nos seus melhores dias Mas pelo que a gente conversou com o proprietário Ele ainda vai ser restaurado Vai passar por um processo de pintura aí Que eu achei bem interessante Então em breve, se a gente tiver mais notícias desse carro A gente vai colocar aqui as fotos dele hoje em dia, né? A gente ainda não conseguiu isso Mas vamos colocar a foto dele hoje em dia Pra gente ver como é que tá hoje em dia A picape da Fazenda Bactube A10 Beleza? É isso, um abraço